E aí rapaziada, boa noite, tranquilidade, papai, aqui ó, quem tá falando aqui em meio dos pipa aí, ó Hoje fui lá pra ponte da Guilherme, consegui aparar esses daí Mas consegui fazer o vídeo, teve um lá que eu aparei, tá ligado, que era o peixinho, mano E um pipa azul, mano Só que, quando tava bem perto mesmo, mano, nem estourou, mano E hoje eu fui sozinho, mano, pro meu azar, entendeu, pra gravar, mano Aí eu consegui trazer esses aí, ó Mas foi muito bom, mano O vento tava muito forte, mano, tinha bastante pipa, mano Lotado, então os caras iam parar, iam junto, mano Porque não dava pra trazer Eu consegui trazer esses aqui porque eu tava com linha de naro Fiz aquele esquema lá que eu tinha falado da última vez lá, dos nós, entendeu, mano Fazer bastante nó pra ajudar, porque se deixar ela lisa, ela acaba estourando Então tem que fazer bastante nó pra ela tentar enroscar o máximo a rabiola Aí, ó, os bitelos, ó Mas é aí, nós, rapaziada, papai Ó, deixa eu falar pra vocês Mano, vocês não me acompanham, mano Certo? Tá ligado? Então, mano, acompanha nós aí, mano Assona aí, ó Joinha pra nós Tiver alguma coisa pra falar Pra falar mesmo, mano Ô, mas pera meu aí, mano Eu devolvo, hein Eu devolvo Pode encostar aí que pega de volta, hein Fechou? É na, rapaziada Ó, falei que ia parar um, ó Primeiro, aí, ó Ponte da Guilherme, hein, papai Primeiro, eu vou baixar Eu vou mostrar daqui a pouco, hein Aí, ó Parei, rapaziada Aí, ó Amarelo, aí, ó Baixei rapidão, aí, ó Hoje eu tô sozinho pra filmar Mas tá bom Aí, ó Primeiro É o primeiro, papai Ok, de novo Peixinho no alto O vento tá muito forte, mano Não dá pra colocar pipa, mano Eu tô com esse peixe preto aí, ó Tá vendo? Aí, ó Bichinho aí, papai, ó Bonito no alto Esperar outro aí Vamos ver outro Fechou? Daqui a pouco nós voltamos Mano Tenho que mostrar pra vocês Olha o que aconteceu Com o peixinho preto Aparei o outro, mano E o peixinho junto, ó Se liga, ó Fala, não te já viram isso? Caralho, papai Aí, ó Cê é louco, mano Vou abaixar aí Daqui a pouco eu mostro Fora o outro que eu aparei Nem abaixei ainda, ó Fora, fora, papai Ai, caralho Então, rapaziada Boa pra nós E a você que não é inscrito no canal Vai lá, se inscreve Vai receber as notificações lá Hoje eu tô na ponte da Guilherme, mano Eu tô aqui Próximo aqui da Guilherme Cote, tá ligado? Aí, ó Tá lotado de pipa Só que hoje, mano O vento tá muito forte, tá ligado? Tá mal ventão mesmo, mano Então, se for que tá passando aqui, mano Tá indo junto, mano Eu fui a parar Fui junto Ó, tem uma aqui atrás Aqui, mandado, ó Ó, mano A mana parou, tá vendo? E eu tô com o meu no alto Ó, a mana parou aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? Aí, ó E hoje tá lotado de pipa, mano Só que o vento tá forte, mano Tá forte mesmo, de verdade Mas vamos aí Vamos ver o que acontece hoje Vamos pinar Tirar relo Só relo que voa, papai Aí, rapaziada Na poxa da Guilherme, mano Mano Lotado de pipa, mano Lotado, 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 lotado mesmo Aí, a mana parou lá Vai levar Tô de olho aqui Que tem um peixinho rosa aqui, mano Que tá fazendo um estrago aqui Que tem nois aqui Esse cara vai deixar a mana levar Deixa mais uns pipa aqui pra vocês verem Bastante pipa, hein, rapaziada Tem bastante no alto, mano Tem um aqui Que eu vou mostrar aqui, ó Bem em cima da cabeça, ó Deixa eu caçar aqui o ângulo aqui dele Aí, ó Vai levar embora E atrás de mim, mano Tem um par no alto, mano Mano, puxando longe, hein, mano Aí, ó Ó, subiu um ali do lado Que é tesourar Tá vendo lá Tá vendo lá Tá vendo tesourar Mas, ó Mas, ó É, já mandou, ó Cruizão bonito Lotado Aí, ó Parei mais um Parei mais um, mano Vou abaixar e vou mostrar pra vocês Ele não baixa, firmeza É nois, caralho Puga Aí, ó Que bonitão aí, ó Que aparelho, ó Se liga Top, hein, mano Top, top, top Aí, ó Esse aparelho Aí O outro peixinho que eu aparei Que tava junto Foi estourando a linha Quando tava pertinho, mano Acredita, mano Mas, tá aí o pipo aí, ó Aí, ó Ah, babai Aparei aí, ó Aí, ó Tá na linha aqui, ó Vou baixar pra vocês Dois Dois na linha Mais um aí pro brinde, papai, ó Tá na mão Tá pegou Aí, rapaziada Aí, ó Ah, caralho Aí, ó Trouxe os dois Chuta aí, ó Chuta, papai Trouxe os dois, aí, ó Bonito, hein, mano Coloquei o meu alto de novo Vamos ver se vem mais algum, hein Beleza? Acho que eu sei de quem é esse Durecada do cagamba, hein, mano Tá economizando aí Não pipa, rapaziada Aconteceu o quê? Parece que acabou aí, ó Já parou, ó Aí, ó A parceira parou Top, hein, mano Top, ó Bonitão Tamanho do bichão Aí, ó Lindo, hein, mano Top, mano O parceira ali A parou ali, ó Olha a rapaziada aí, ó Os caras parou hoje, ó Esse daqui foi tudo chepado Tamanho desse Olha esse outro aqui Olha esse outro, bichão Hoje tinha uns grandão no alto Hoje, hein, mano Tá levando mais aqui, ó Olha a rapaziadinha aí, ó Só chepeiro nato, mano Só chepeiro nato Fechou, rapaziada Foi por hoje, ó Fechando aí, ó Chave de ouro Hoje foi bom, hoje Hoje foi bom